E na tela pra você o comparativo, Rigglin, à esquerda o campeão, 25 anos, à direita, Les Palmer, o desafiante, 27 anos, expectativa de um grande combate. Tá valendo, vamos nessa! Primeiro round, 5 minutos, pra você ligado na tela no esporte interativo e também no space. Chute em alto, se desequilibrou o Les Palmer, mas acertou, hein? Conseguiu acertar. Acertou a sala de comando ali do Rigglin. Vai caminhando pra frente aí o campeão, tenta ir à caça, Rigglin. Soltou a perna direita, consegue aplicar a queda agora o Les Palmer. Foi no single leg, botou pra baixo. E agora caiu na guarda do campeão que vai soltando a cotovelada ali com o cotovelo esquerdo. E começa com tudo outra vez o Les Palmer. Vai pra cima sentir o campeão, conecta a mão esquerda. Boa sequência de golpes, destemido vai à caça, Les Palmer. O torcedor está de pé no McLellan Conference Center. Vai pra cima o desafiante, um ótimo início de segundo round. Acusou o golpe. Agora chama no double leg, coloca pra baixo, consegue a queda do desafiante. Vai trabalhar agora com 3 minutos e 35, todo o tempo do mundo, pra tentar trabalhar por cima do campeão. Que luta faz o Les Palmer. Entrou a mão esquerda do campeão. O upper por baixo do Lance. Vai pro double leg, consegue elevar o Rigglin e coloca pra baixo. Coloca pra baixo. E vai tentando aí encaixar a posição de 100 quilos. Vai castigando o desafiante, Les Palmer. Vai soltando a marretada de mão direita. Por baixo em apuros, o Rigglin apático campeão. Cede as costas agora pro Les Palmer. Ele vai tentar o matalhão. Encaixou a posição. Vai pressionando o Tarroxo. Bateu 3 vezes. E é Fatality. A divisão dos penas tem um novo campeão. Les Palmer, the party. É o novo campeão do WSOF. Um explosivo, um avasalador, um destemido Les Palmer. E aí está Les Palmer. Vencendo no terceiro round, aos 3 minutos e 9, vitória. Por mata-leão, vitória por finalização. Temos um novo campeão na categoria dos penas.